Música Estamos aqui com o vereador Milton Ferreira Eu sempre confundo o Vieira com o Ferreira e o Leite Esse é o Milton Ferreira A gente estava ontem lá na MZ Matarado Fazendo um processo de análise de Música Ele trabalhou muito bom lá do Ociel A gente foi lá em Renaldés toda sexta na MZ Matarado E hoje eu estou aqui na Vila Bela para falar sobre a questão da moradia O prefeito vai entregar o escritor Enês? Quer falar por sobre isso? A Vila Bela é um bairro de 30 anos, muito sofrido E a prefeitura está sempre lutando para melhorar Mas com certas dificuldades E eu, como vereador, estou aqui lutando por aqui há mais de 10 anos E eu vou esperar as conquistas A arena, que é um bom campo de futebol E a gente tem essa série de convivências também que é fruta de recurso parlamentar E também agradecer do prefeito Ricardo Por estar liberando recursos à medida do parlamento do secretário O prefeito vai aqui anunciar um pacote de medida de melhoria para essa comunidade Principalmente na moradia que é muito excelente aqui na cidade Nós temos aí obra na Fortes dos Brancos Na Raquel de Choque E outras, são três obras em andamento da OAB Olha, 300 milhões E tem já entregue ali também apartamentos Já foram entregues na OAB, está fazendo a parte dela É gestão Muito atuando O prefeito muito atuando para a região Muito atuando Muito atuando Um dos prefeitos que mais tem vizinho na periferia das Nações Pobres É o que mais fez Nenhum prefeito fez, nenhum prefeito fez o que ele está fazendo É pouco, é muito pouco Mas ninguém fez o que ele está fazendo Estão juntos e misturados É nós Essas o Zovemira é a dor de São Paulo Não Olha o fundador daqui, olha A gente tem feito a diferença lá no parlamento de São Paulo Médico que eu tenho respeito muito grande Não só com o médico, mas com o parlamentar Tem cara que batalha muito pela periferia de São Paulo Esse que nós precisamos Esse está velhinho, esse está novinho Dois velhinhos e um velhinho novinho Isso aí Dê um like nesse vídeo É experiência, faz a diferença Faz a diferença Dê um like nesse vídeo Juntos A Nóis A Nóis A Nóis A Nóis Obrigado.